Oh forró, que beleza! Hoje é o dia da minha mãe Todos cantando com tanta alegria É hora de celebrar em seu jardim Vamos dançar o chote baião O forró vai invadir o salão É o amor que nos guia sem fim Minha mãe, você é tudo pra mim Mamãe, mamãe Hoje é seu dia, vamos cantar e dançar a harmonia Seu amor é a luz que nos guia Feliz dia das mães Minha rainha Mamãe, mamãe Mamãe, mamãe Hoje é seu dia, vamos cantar e dançar a harmonia Seu amor é a luz que nos guia Feliz dia das mães Minha rainha Mamãe, mamãe Música 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 Legenda Adriana Zanotto